oi e aí que bonitinhos vocês um com fone e outro com outro você sabe que eu tô vendo assim ó formando com a cabeça de vocês e o fio do fone tá formando o desenho de um coração eu não sabia vocês tem um gatinho tem dois essa aqui é a clara e a outra é a romana a romana? clara e romana que legal ah então vocês tem dois filhotes tenho de 18 anos como vocês estão? tudo bem? super bem feliz de estar aqui com vocês eu também agradeço primeiramente muito obrigado vocês tiveram que fazer aí todo um movimento pra estar hoje aqui comigo então eu agradeço de coração e vamos bater um papo vamos conversar um pouco vamos conversar estávamos com saudades viu Alê? eu também é bom bater a saudade assim conversando a gente um pouco né? né? pelo menos essa essa coisa da da rede social amplia né? essa possibilidade pelo menos muito e mais agora com tudo que a gente está vivendo né? com todo esse distanciamento social com tudo essas redes sociais estão sendo a salva-vida da gente né? poder ficar em contato poder compartilhar poder né? contribuir na comunidade da força é verdade e queríamos começar falando parabéns pra você e para a Fernanda que sabemos que a Fernanda tem muito a ver com todos esses projetos que vocês promovem e fazem principalmente pra dar uma força para contribuir na comunidade esses projetos tão inspiradores então queríamos felicitar vocês pela essa comunidade que vocês também estão cada vez crescendo mais né? acrescentando mais e fazendo ela mais forte essa comunidade do Pilates Taiken né? e agradecer que vocês sempre fazem parte dessa comunidade e pra nós uma honra poder estar aqui e viver esse tempo com vocês é um privilégio estar com um professor tão famoso como você deixa de ironia vai Miguel deixa de ironia vai é verdade pode parar pode parar famoso aqui só tem vocês dois não sou eu não 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 você você está muito bem você está fazendo as coisas bem Mária Miguel deixa eu deixa eu contar rapidinho pra vocês qual foi a minha intenção quando eu decidi começar a fazer essas esse bate-papo né? tá bom então de uma certa forma a gente a gente deu o nome de a sua jornada clássica pra esse encontro que eu tô fazendo né? com as pessoas que eu tô convidando pra vir aqui bater um papo a gente conversa e normalmente a gente leva um pouquinho o caminho dessa conversa pra um sentido da gente mostrar um pouco na verdade quais são no fim das contas as transformações que o Pilates traz pra nossa vida né? porque uma coisa que eu tenho assim conversado um pouco com o público que acompanha o meu trabalho né? e etc eu tenho tentado deslocar um pouco essa coisa de que o Pilates ele é meio que só uma modalidade de fitness né? como tem outras modalidades por aí e eu não tô querendo depreciar nada né? mas eu só tô querendo diferenciar pelo que às vezes eu tento buscar em relação ao Pilates e aí eu falei assim puxa na minha opinião o Pilates ele é uma jornada tão interessante né? que pode trazer pra gente tanta coisa bacana de autodesenvolvimento de coisas nesse sentido né? e a partir daí pra você também levar isso pro outro então eu queria ampliar um pouco o papo com vocês nesse sentido mas pra gente começar eu até acredito que a gente tem aqui umas 50 50 e poucas pessoas eu não sei se todo mundo conhece vocês então eu gostaria que vocês se apresentassem opa dizendo quem são vocês da onde vocês são como é o trabalho de vocês enfim tudo que vocês já passaram aí dentro do Pilates só pras pessoas terem uma ideia da bagagem que vocês trazem tá bom vai lá vai você você tem mais você tem mais que explicar que eu você tem mais bagagem ainda os mais velhos primeiros ai claro os mais velhos primeiros então é ele claramente né? não tem dúvida tá bom já que você deu a palavra aos mais velhos eu sou brasileiro sou professor de educação física fui professor na faculdade de educação física na matéria de ginástica rítmica masculina durante 7 anos e comecei o Pilates no ano 98 e uma progressão fui indo fui indo sempre estudando até o dia de hoje sempre estudando com pessoas que me inspiram como você como outros professores outros profissionais que existem pelo mundo e essa inspiração vem desses bate-papos e de treinamentos que fazemos juntos também para nós outros aqui em Barcelona poder ir ao Taiken e treinar contigo ou ir a outros outros estúdios e falar com outros professores é enriquecedor porque é o estudiar é o aprender cada dia Pilates é o controle consciente de todos os movimentos musculares do corpo e para isso é importante o treinamento e inspiração a inspiração dos professores é trocar intercâmbio de experiência um com o outro e isso é o equilíbrio entre corpo e mente que estamos buscando sempre que realmente é o Pilates que queremos transmitir essa ideia de hoje essa motivação essa intuição que você também tem demonstrado dentro do Pilates e isso é importante isso é um desafio importante que Mário faz e fazemos aqui em Pilates está passando a bola para mim você deu conta né já percebi é sempre do mesmo jeito então vou começar falando olá para todo mundo que esteja assistindo aí tudo bem com eles eu sei que você tem uma comunidade muito boa já que segue você uma audiência muito boa que acompanha você faz tempo você e a Fernanda que está detrás do Taiken vou me apresentar assim um pouquinho para aqueles que não me conhecem é um prazer meu de conhecer todos eles hoje aqui meu nome é Mariam Tarim sou co-proprietária do Pilates Old School Pilates em Barcelona junto com meu parceiro melhor amigo e marido esposo Miguel Jorge Júnior você perguntar um pouco da nossa bagagem então minha bagagem é bastante diferente do Miguel porque como vocês puderam perceber das explicações breves que Miguel fez porque se ele começa a explicar o currículo todo dele come a live toda mas vocês podem saber que toda a bagagem dele é relacionada com a educação física com o movimento com a escola já foi surfista profissional já foi jogador dos santos já foi treinador e campeão também da aeróbica da competição então sempre teve essa bagagem do esporte e o meu bagagem nem sempre foi relacionado de maneira profissional no mundo da educação física eu sou licenciada em jornalismo tenho esse lado de comunicação essa formação vinculada com a comunicação e sempre tive muito interesse no esporte sempre cuidando do meu corpo sempre treinei sempre estive vinculada com tudo que tem que ver com educação física para mim para meu corpo porque eu sei que tinha essa parte intuitiva de saber me comunicar com meu corpo até que vim com o Pilates aqui o meu amigo foi meu primeiro professor do Pilates aí já começou todo um caminho novo sempre falo a gente se apaixonou uma por outra ao mesmo tempo que se apaixonou por o Pilates foi tudo bem romântico e aí começou é verdade foi a minha típica história de professor e aluno a gente sabe aquelas histórias o Miguel fala foi o Miguel que te iniciou no Pilates o Miguel foi o meu primeiro professor eu treinava na academia dele e ele começou quando ele começou a pesquisar e estudar do Pilates ele começou a introduzir um pouco do Pilates nas aulas que ele administrava na academia que eu treinava então malandrinho você hein Miguel aí você já ficou de olho na sua aluna é assim aí você falava de transformação o Pilates transformou mesmo aqui a gente é que nessa época também eu já fazia formação de Pilates em Barcelona e Sevilha numa escola chamada Hortus em Barcelona que é uma escola reconhecida então já fazia essa formação e Mária foi fazer essa formação comigo quando nos conhecemos na academia que eu tinha também exatamente assim como foi como começou e desde que a gente ficou juntas já desde então sempre a gente viajou junto pesquisando informações relacionadas com o Pilates sempre pesquisando fontes o mais diretas possíveis com a origem e a tradição do MERS aí a gente viajou muito para o Brasil e muito para os Estados Unidos e se você pede que seja especialmente específica eu acho que das muitas professoras que a gente teve sorte já de se encontrar e de treinar cabe mencionar especialmente dos mentores com os que a gente há passado muito tempo e quando falamos de muito tempo não falamos de um workshop de final de semana senão falamos de anos de formação como você fez no Metropolitan com a Dorothy é um processo de adiferença não é conferência workshop senão que você escolhe aqueles mentores com os que você sente afinidade e passa por um processo de aprendizado bem longo que vai dando continuidade nos pasos dos anos aí cabe ressaltar por um lado Jay Grimes que foi elder de Joe Pilates ele conheceu diretamente a Joe Pilates muita gente deve conhecer a Jay Grimes porque ele agora é bem conhecido através dos 20ais pilares nos ángeles quando a gente foi a segunda turma dessa formação que foi criada faz bastantes anos atrás e por outro lado está Kathy Rushness também é moralmente reconhecida uma das mãos direitas da Romana Kruzanowska que também a gente estudia durante muitos anos e segue a dia de hoje em contato contínuo com ela tanto como com Jay Grimes quando a gente podia viajar ano passado a gente em outubro novembro estávamos tanto com o Jay como a Kathy sempre viajando para a Flórida para Nova York para Los Angeles investindo em continuar sempre pesquisando continuar sempre desenvolvendo evoluindo crescendo ao lado de profissionais que são muito generosos que compartilham seu conhecimento com a generosidade com nós e essa é a nossa fonte de inspiração junto com todas as outras pessoas como você e por exemplo Alessandra e outros muitos professores que a gente comparte essa viagem de descobrimento de transformação como você falava do Pilates Miguel e eu criamos Pilatistic em Barcelona um estúdio de Pilates que está especializado em treinamento personalizado a gente só treina de maneira individual com os nossos clientes e por outro lado além de ser um estúdio de Pilates para treinamentos personalizados é uma escola de formação um centro de formação que atualmente na Europa é a única escola de formação que tem as certificações internacionais que falávamos de Jay Grimes e de Kathy Rosnash e o que a gente faz é dar uma formação para aqueles professores que já estão certificados mas querem ir além disso querem fazer esse passo a mais que faz com que desenvolvem capacidade crítica e de análise para aprender realmente como aplicar esse método todo esse repertório de exercícios que a gente aprende quando faz uma primeira certificação mas depois realmente o aprendizado vem depois quando você põe em prática todo esse conhecimento e tem que ver realmente como aplicar esse método de maneira eficaz e suficiente para fazer o seu trabalho o melhor possível e isso é o que o Miguel e eu fazemos nesse com esses professores a comunidade que estamos também criando e construindo uma comunidade bem rural uma comunidade bem bem aconchegante bem aberta não tem assim damos bem-vindo a todos os profissionais independentemente de sua bagagem anterior damos uma bem-venida a todas as diferentes escolas independentemente chamem tradicional ou chamem contemporâneo a gente não gosta muito de poner etiqueta a gente o que gosta é criar um espaço onde haja comunicação onde haja intercâmbio onde criamos uma linguagem universal porque isso eu acho que é o mais importante eu criei um método universal se todo mundo entende isso e entende o método como um método funcional é só criar um linguagem universal que realmente faça isso criar um desenvolvimento de análises críticas para entender como aplicar um método nos corpos das pessoas nossa você pediu uma breve introdução cara foi quase 30 minutos só de introdução isso eu sou jornalista eu começo vou vou nessa a Adri ela está aqui a Adri e ela está falando aqui a conta dela oi Adri cadê ela está falando aqui a forma como vocês trabalham é apaixonante o olhar de raio-x o scanner corporal vocês fazem é maravilhoso beijos para a Adri Ana também é bem um amor eu vou deixar a live gravada tá bom tá bom com a permissão da Mária e do Miguel eu vou deixar a live gravada que o pessoal está perguntando tá bom vamos deixar deixa eu deixa eu pegar uma palavrinha que você falou porque olha só é uma das coisas que ao longo assim da minha jornada como professor né quando eu recebo os professores aqui eu gosto muito de conversar perguntar entender um pouco da história de vida deles saber principalmente o sentimento que eles têm em relação ao pilates em relação ao próprio trabalho coisas desse tipo aquela coisa assim afinal de contas você se sente satisfeito com o que você faz você sente isso dentro de você e etc e muitas vezes a resposta que eu tenho em relação a isso é uma resposta que me surpreende de que as pessoas estão insatisfeitas estão confusas e etc e eu queria começar a pegar uma palavrinha que você falou que é a palavrinha tradição você falou que você tem uma preocupação em estar perto de professores que querendo ou não carregam um pouco o peso dessa palavra no seu próprio legado na sua própria jornada eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso da importância de você às vezes se aproximar um pouco dessas pessoas né que querendo ou não são pessoas que levam adiante também esse legado do Joseph né queria falar um pouco você primeiro disso tem alguma coisa não é você depois tá bem eu tentei que ele fora né depois não falem que eu falo direito né eu sou prova disso eu sou prova disso tradição né por que importância a tradição eu acho a primeira coisa muito importante é por respeito do criador do método a gente está fazendo uso do nome Pilates né ele não chamava de Pilates esse é o método quando ele quando ele estava vivo ele chamava de Contrologia só que a sua personalidade era tão forte que inclusive é falado pelo mesmo Jay Bryant explicava que muita gente em vez de falar vou na Contrologia vou no Contrologia que é como ele chamava seu estúdio eles falavam vou no Pilates já falavam assim entre eles naquela época pela personalidade de Joe Pilates essas são palavras do Jay Grimes quando explica as vivências que ele tinha quando estava lá no estúdio da Avenida então a gente faz uso do nome de Joseph Pilates Pilates foi um criador foi uma pessoa que dedicou toda a sua vida a criar todo este método a criar os seus próprios aparelhos a criar os próprios desenhos então eu acho que tem que ter sempre muito respeito para aquela pessoa que criou algo que foi ele mesmo o gênio em criar isso então se a gente descobre e sente em seu próprio corpo os benefícios e acredita realmente no que ele fez é imprescindível pela dignidade que eu acho que tem que ter como pessoa e a moralidade você tem que dar reconhecimento para essa pessoa que criou algo que deixou um legado e que a dia de hoje mais de 100 anos atrás está sendo reposicionado no nosso mundo inteiro e essa contrologia faz você se tornar esse treinamento de mente e corpo faz você se tornar uma melhor pessoa um ser humano melhor também não é só essa parte física e mental também mas faz você ser uma melhor pessoa volver a tua intuição interna de melhor pessoa e poder trabalhar com honestidade trabalhar com vigor de la vida para poder alcançar e isso é uma tradição essa tradição a gente tem que resgatar para o tempo de hoje para que esse homem fique orgulhoso da gente também lá de cima ele está olhando e vai falar vocês estão fazendo bem então voltando voltando nessa da tradição e de dar reconhecimento agora o Joe Pilates já não está em vida faz tempo mas que teve muita gente por uma questão generacional que tive o privilégio de conhecê-lo então eu acho que esse respeito tem que ser passado de geração para geração então se eu tenho a sorte e tenho a fortuna de poder ir àquelas pessoas que ficaram ou bem conhecendo o Joe Pilates ou discípulos das pessoas que conheceram o Joe Pilates e se eu tenho a sorte de poder estudiar delas é uma maneira de dar reconhecimento e respeito em meu sentido ao Creador agora além desse conceito que para mim é tão importante da moralidade da honestidade de reconhecimento que eu acho que é não somente com o Joe Pilates mas com qualquer das pessoas com as que você estudia que oferece com generosidade seu conhecimento eu acho que é muito importante sempre dar reconhecimento àquela pessoa que te ensinou alguma coisa que você depois está usando eu acho que é indispensável e a dia de hoje nem sempre acontece isso então essa é uma coisa constrangida e moral de cada um mas além disso você falou a palavra tradição e também eu acho que a tradição pode ter um doble significado ou uma dupla ponto de vista no sentido de que que é tradição e eu posso dizer eu acho que vai concordar comigo que a gente conheceu muitos professores considerados discípulos ou generações consequentes de discípulos diretos de Joe e posso afirmar rotundamente que as perspectivas de cada um desses professores são personais e são diferentes e ele está administrando o método que foi passado para eles de outro professor que conheceu a Joe ou mesmo os próprios elders que conheciam a Joe a personalidade de cada um a inteligência de cada um vai fazer com que você interprete essa tradição de uma forma e você vai compartilhar e vai comunicar essa interpretação de uma forma então tradição é um abanico muito amplo que sempre que você respeita e honra o método que criou Joe e o objetivo que tinha Joe dá cabida dá espaço para muitas formas de comunicar e de interpretar né uau o que você está querendo dizer veja se eu entendi o que você está querendo dizer é o seguinte se a gente usar a palavra tradição como sendo igual a uma verdade absoluta aonde você entende que existe uma verdade absoluta e a partir daí se você acha que aquela coisa é uma verdade absoluta tudo que for diferente um pouco diferente você não consegue conversar porque você acha que o diferente está errado é uma coisa que não é aquilo que tem que ser e etc é por isso que eu ressalto no começo da introdução que o Plurartistic era um espaço educativo plural aconchegante e aberto porque Miguel e eu não estamos aqui para dizer para os alunos e para os professores o que é correto e o que é ruim aqui estamos para criar um espaço onde os profissionais possam desenvolver sua capacidade de crítica entendendo o sistema e o método e a aplicação do método e aí você vai poder desenvolver aquela forma que para você tem sentido que bate bem com sua personalidade com sua inteligência com sua maneira de comunicar também a gente tem corpos diferentes todo mundo sempre sabe que você para ser bom professor é indispensável sentir e desenvolver o método no seu corpo descobrir e se transformar como um método no seu corpo agora o caminho que eu vou fazer é bem diferente do caminho que ele vai fazer ou que o caminho que você vai fazer porque somos corpos diferentes para chegar a esse objetivo que é a saúde a funcionalidade do corpo maximizar seu potencial físico o caminho as coisas que eu tenho que trabalhar são diferentes que as suas que as deles que as dos nossos professores então as perspectivas que você vai desenvolvendo e aprendizado o que você vai desenvolvendo é diferente dependendo do caminho de cada um então tudo é tradicional lógico mas você tem que abrir muito esse abanico de possibilidades e compreender que tem diferentes processos e caminhos e jornadas nesse processo de descobrimento do método muito bom Mária agora ainda um pouco nesse nesse caminho que a gente pegou ainda um pouco dessa questão da tradição uma coisa que eu eu sempre gosto muito assim de perguntar porque assim por exemplo eu ainda não tive a possibilidade de estar ao lado por exemplo do Jay Grimes que é um talvez hoje seja talvez tem só uma ou duas pessoas vivas que tiveram oportunidade de serem alunos direto do jogo tem umas poucas mais não sei se você quer que eu mencione mas tem bastantes tem o Jay Grimes tem a Sonje também maior de repente não estou pronunciando bem me desculpe mas Sonje também tem a Mary Bowie né Mary Bowie ela é viva ainda Mary Bowie sim tem umas poucas ainda tem um pessoal ainda que Lolita San Miguel também conheceu ele tem uns poucos aí e se você acha e dá uma comparativa do trabalho deles você vai encontrar diferenças vai encontrar diferenças então e todos são considerados discípulos de Joe porque todos conheceram ele mas conheceram Joe em diferentes momentos da história de Joe o qual também faz diferença porque Joe não era o mesmo 20 anos antes de morrer que 5 anos antes de morrer então era um Joe diferente também conheceram eles em diferentes momentos eles mesmos tem diferentes corpos o que Joe passou para eles foram coisas distintas dependendo do que eles precisavam e daí eles foram desenvolvendo sua interpretação e o conteúdo que eles estão passando agora para seus professores não é? então agora tendo isso que você já falou em vista essa coisa existem perspectivas como também a gente não cair no extremo oposto que é a coisa de de repente banalizar sabe aquela coisa tipo assim olha tá legal já que são diferentes perspectivas então de repente eu busco alguma coisa ali que estão dizendo para mim que é pilates e pode ser que é uma perspectiva de alguém de alguma coisa como que a gente pode na verdade andar nessa corda bamba né? quer falar? o que falei eu? eu vou eu tenho problema eu tenho resposta para isso eu acho que as pessoas mesmo são inteligentes e têm a capacidade de sentirem seu corpo realmente quando agem um treinamento com a contrologia não importa a maneira que sinta mas a tua inteligência o teu corpo vai te dirigir vai fazer com que tu descubra o método um método por conta própria é importante isso você entrenar para descobrir a contrologia e também eu acho que como boa jornalista não boa como jornalista que sou não quero ser sou boa ou não sou boa mas como jornalista que sou tem que dar muita importância às fontes biográficas que a gente tem ou aos arquivos que a gente tem porque de novo falo um pouco esse respeito essa honra e esse reconhecimento pelo criador então eu não estou falando que o único que este registrado na bibliografia seja o único conteúdo ou a única verdade do Pilatos porque também o Joe quando ele registrava esses vídeos ou essas fotografias era num momento concreto um momento de sua história concreta e tenho certeza que ele era uma pessoa eu acredito minha interpretação quando eu observo e avaluo sua criação posso ver que é uma pessoa que tinha capacidade de desenhar e de dirigir e de ser muito específico dependente do corpo que tinha na frente senão não vira criado toda essa pluralidade de aparelhos ele criou todos os aparelhos porque sabia que cada pessoa era diferente mas nós temos umas fontes temos um livro que ele escreveu dois livros que ele escreveu temos vídeos temos muitas coisas de arquivo coisas que ele escreveu então por aí temos também uma guia de dizer quando você falava isso ficamos um pouco perdidos tem tantas perspectivas que qualquer coisa então por um lado eu animo a todo mundo que pesquise pesquise o que o próprio Joe deixou aí para nós avaliar estudar um pouco a outra coisa que também eu acho que é muito importante que para desenvolver uma perspectiva eu acho que faltam esse imprescindível duas coisas por um lado sentir desenvolver e transformar seu corpo com um método primeiro é imprescindível para desenvolver uma perspectiva é indispensável você treinar um método pilates em seu corpo e estou falando de treinar 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 durante muitos anos e não deixar de treinar nunca porque seu corpo vai mudando suas circunstâncias da vida vão mudando e isso vai fazer com que você sinta coisas diferentes ao largo de sua vida quando aplica o método em seu próprio caso em seu próprio corpo e a outra coisa também que é indispensável para criar uma perspectiva são os anos que você dedica sua formação em se inspirar e aprender de outros profissionais com que você tenha uma afinidade então quando a gente está pesquisando onde ir para praticar seu pilates ou para estudiar seu pilates eu só animo eles a que aquelas pessoas que escolhem que sejam pessoas que treinem o método durante muito tempo que tenham uma bagagem de treinamento e que tenham uma formação que realmente acredite anos de pesquisa anos de estudar com professores que tenham esses mesmos requisitos e hablando de professores de elders também temos que mencionar o nome de Romana Cristinov porque Romana levou o legado de Joey também por muitos anos uma profissional espetacular que muitas dessas pessoas que conhecemos também tiveram convivendo com Romana muitos anos muitos professores que espetaculares que tiveram convivendo com ela onde ela pôde também transmitir tudo isso para eles e cada um com sua maneira vai transmitir também suas perspectivas do método legal você sabe que eu estava hoje mesmo até para me inspirar um pouco para bater esse papo com vocês eu dei uma olhadinha naquele filme que a gente fez da última edição e da primeira do Your Health e naquele filme eu peguei algumas frases que você fala e que eu lembrava também dessas frases e que eu gostaria de destacar aqui para o pessoal que está ouvindo e depois eu gostaria que você comentasse um pouquinho porque eu acho que são frases muito significativas principalmente às vezes para esse professor que de repente sente que tem algum nível de insatisfação no próprio trabalho alguma coisa que ele sente que faz falta alguma coisa e uma das coisas que você falou naquele evento foi que é importante que a gente desenvolva o maior autoconhecimento de nós mesmos porque isso vai ser muito importante no seu caminho como um professor para você ensinar o outro eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso eu me arrepiei juro que arrepiei quando você falou autoconhecimento nossa eu acho que o método pilates é precisamente um método para o autoconhecimento principalmente por isso que a gente fala você fala da transformação que você consegue pode atingir com o método pilates você realmente consegue ver a profundidade que o método pilates tem e quanto você pode experimentar e explorar e se conhecer através do movimento eu falava para outro dia acho que faz poucos dias com você Miguel comentava para você nesse período que a gente está passando da distanciamento social a quarentena ficar em casa todas as coisas de repente para mim esta fase que a gente está vivendo histórica no mundo inteiro foi um momento que revalorizou reafirmou o que eu já pensava que o quanto grande e valioso o método pilates é porque quando você está passando situações como que a gente está passando de medo de incertidumbre de ansiedade não sabe o que está acontecendo o poder recorrer a seu método pilates nossa é verdade você cambia a energia de um jeito você não sabe você pode estar porque a gente somos pessoas somos emoções e as circunstâncias os estímulos de fora eles são feitas e você pode ter um dia que está um pouco down um pouco low pode estar preocupado pode estar acelerado pode estar ansioso simplesmente que sabe quando não flui a energia assim mesmo dentro de você porque somos mente corpo e alma e nestes fases que temos passado agora o poder recorrer a sua colchoneta fazer sua sequência cada dia ele receteia completamente seu estado ele receteia então reafirmou mais ainda o que eu já acreditava no método e é verdade e estou falando disso porque você falou do autoconhecimento então poder pegar essa ferramenta poder pegar o método você treinar e fazer esse trabalho de comunicação com você mesmo nesse momento como estou agora nesse momento hoje e poder ter esse momento eu falo uma conversação com você mesmo que você tem através do movimento e você poder ver que nem sempre está igual de um dia para outro pode perceber coisas diferentes e esse é o autoconhecimento esse é o autoconhecimento por falar por falar nisso nessa quarentena que estamos passando eu tenho treinado muito o método e eu senti que meu corpo necessita esse treinamento a diário necessita porque me tranquiliza me dá seguridade me dá confiança em mim mesmo me dá imunidade isso é importante para mim porque porque também não sou uma pessoa tão jovem e isso está me dando uma seguridade muito importante para mim e está me deixando mais forte e me sinto mais forte que antes é gostoso praticar e terminando a life eu vou praticar meu método claro agora vou praticá-lo porque necessito meu corpo necessita minha mente necessita minha alma também necessita claro eu fiz o meu reforminho antes para dar para dar uma arejada nas ideias para respirar para abrir a mente é super importante a prática e esse é o verdadeiro autoconhecimento você tener essa eu falo às vezes de uma introspectiva é uma introspectiva que você tem através desse movimento e vou dizer uma coisa para você uma das coisas que eu mais adoro na vida é entrenar com professores juntos entrenar juntos vamos entrenar no reforme juntos vamos entrenar no MEC juntos vamos ver o sistema juntos intercambiar ideias com todos esses professores maravilhosos que há no mundo isso é interessantíssimo adoro entrenar com o Mário os dois estamos entrenando juntos é lindo é lindo poder entrenar juntos e isso é um acréscimo que deveria todos os profissionais se mesclarem e intercambiar ideias e entrenar juntos isso é enriquecimento para todos claro esse tipo de encontro realmente poderia ter muito mais mesmo poderia isso tem que abrir tem que abrir tem que abrir a comunidade tem que abrir as portas não adianta ficar fechado não adianta ficar preservando o que você acha que é seu tesouro tem que compartilhar para crescer ainda mais sabe Mário às vezes assim esses relatos essa questão às vezes desse sentimento de insatisfação às vezes essa coisa de repente se sentir um pouco perdido eu pensando comigo mesmo às vezes eu interpreto que às vezes não é só uma coisa de realmente estar confuso em relação à técnica sabe em relação ao exercício em relação ao método em si mas às vezes existe uma confusão em relação a justamente esse propósito do método pilates sabe essa coisa que é ampla e que envolve realmente uma coisa de você realmente mergulhar nisso e tentar tirar o melhor de si disso e a partir daí você poder apresentar alguma coisa para o mundo e às vezes eu acho que assim os eventos de pilates às vezes eles batem muito obviamente porque é um método de condicionamento físico é um método de movimento mas às vezes falta um pouco essas conversas sabe esse tipo de diálogo que mexe um pouco com o sentido da coisa sabe a gente amplia a visão sobre o potencial da coisa que a gente tem na mão e às vezes a gente não utiliza de maneira completa não sei se você pensa dessa maneira ou não enfim eu acho que sim eu acho que quando você está falando agora do propósito do método e como diferenciar o método pilates das outras disciplinas de fitness eu acho que isso é o que você está tentando agora também de alguma maneira nexpor só tem que ler o que o joe pilates falava em seus livros e você vai ver que tem um conteúdo filosófico muito forte além de só físico ele está falando esse método que eu estou criando é para criar um melhor cidadano é para melhorar as sociedades é para melhorar nosso sistema sanitário nosso sistema penitenciário é para melhorar ele fala criar um melhor cidadano então quando nos deu falta também do autoconhecimento quando você estava resgatando esses momentos que vivimos que foram realmente muito bonitos nesse evento que vocês organizaram junto com Adriana junto com Rodrigo quando falamos do autoconhecimento que esse foi o propósito desse evento esse evento não é uma conferência onde você ministra ou passa exercícios esse workshop era para aqueles alunos que vieram poder oferecer um final de semana de autoconhecimento de exploração de descobrir algo e tem esse lado de criar a melhor versão de você porque quando você maximiza seu potencial físico conectado e supervisado pela sua intuição e pela sua mente você se converte em melhor pessoa porque você se conhece você se reafirma quem você é você compreende as coisas que acontecem em você e por que acontecem e quanto mais se conhece mais capaz é você de relacionar-se melhor com as outras pessoas a seu volta e essa é a grande diferença você tem a capacidade de se expandir mais é assim e essa é a nossa obrigação e eu acho que a obrigação de cada um de nós nesse mundo é o que dura sua vida que seja para auto-se conhecer porque quanto mais você se vai conhecendo quanto mais você vai vendo como você se vai adaptando as diferentes fases da vida melhor você vai poder ser companheira ou esposo ou mãe ou profissional ou vizinho ou amigo mas se você não tem esse conhecimento se você não se conhece se você não explora está mais profundo de você aí você não tem as ferramentas para poder se relacionar e para poder fazer a sua parte dessa vida e a função do professor é ser um educador também você tem que educar os teus alunos dar essa auto suficiência essa educação um método é uma educação e é até o final da vida esse processo e isso é o que eu admiro em todos vocês do Brasil também excelentes profissionais que estão fazendo isso não há mais um único profissional que 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 tem o poder de fazer isso que também está bem mas há muito mais profissionais também que estão fazendo isso que estão educando que estão resgatando pessoas com dúvidas em todo esse processo que está atendendo essa resipilates que se tornou uma imensidão então essas dúvidas têm que parar em pessoas educadoras como você também e para poder eu vou acrescentar uma coisa só desculpa para poder ser educador você tem que se conhecer você tem que se conhecer você tem que estar satisfeito com quem você é e tem que saber quais são seus pontos fortes e quais são aqueles que você tem que trabalhar mais e quando você mais se conhece melhor vai poder guiar e educar as pessoas que escolhem você para ajudar esse caminho é assim eu assim particularmente falando agora um pouco da minha experiência o que o Pilates me ajuda na verdade é eu realmente conseguir desenvolver um talento que eu acho que eu tenho de justamente de ser o que de ser um educador de ser um comunicador e de ao mesmo tempo poder ajudar as pessoas nesse sentido por meio do método Pilates esse é o sentido do método na minha vida e isso é extremamente poderoso e forte então eu acho que muitas vezes há um pouco esse sentimento a partir do momento que a pessoa reduz o Pilates há uma mera modalidade que vai fortalecer e alongar então quando a gente amplia essa visão todos esses sentidos completam a nossa vida nossa vida pessoal profissional e a partir daí as nossas relações totalmente e você está falando de nós como professores como método ajuda para nós dar sentido e satisfação na nossa profissão mas não só é útil e beneficia os professores de Pilates isso beneficia qualquer pessoa que é praticante e realmente se você quer ter aluno que esteja com você durante 13, 14, 15, 16, 20 anos você tem que passar essa profundidade em suas práticas em sua aula isso é o que ele vai querer fazer ficar do seu lado que você consiga guiar ele nessa exploração dele mesmo durante as diferentes etapas da vida porque aquela e na perspectiva dele claro porque a a profissão que ele tenha a situação familiar que ele tenha são tantas coisas que se ele tem ferramentas de seu próprio autoconhecimento se ele maximiza seu potencial se ele se sinta bem com ele mesmo dentro dessa prática através dessa prática ele vai poder fazer bem melhor tomar decisões e desfrutar da vida de uma forma diferente curtir da vida de uma forma diferente e vai sentir a necessidade do Pilates como se fosse tomar água é como se tem que tomar água todo dia então tem que comer todo dia tem que se duchar todo dia tem que fazer as atividades cotidianas todos os dias com essa segurança e esse autoconhecimento e tenho certeza que também você vai ser melhor marido você vai ser melhor pai marido então isso tudo influi esse treinamento é espetacular todas as pessoas no mundo deveriam provar todos os atletas esses atletas de alto nível deveriam provar e as pessoas que são sedentárias deveriam provar e os ancianos deveriam provar isso deveria ser é universal é para todos é para todos é para todos só que a aplicação do método não é universal aplicação aí está aí está a diferença lógico que o Pilates mesmo que seja estandarizado e você dê a mesma coisa para todo mundo é tão bom que vai ter benefício e certeza da pessoa que faz mas se você consiga enxergar como aplicar esse método que o Joe criou todo esse sistema que ele criou com uma lógica detrás funcional tão lógica é tão claro quando você consiga entender o que ele criou qual é o seu objetivo e por que criou todos os aparelhos e por que criou todo esse sistema quando você consiga enxergar isso você consiga então escolher e desenhar esse caminho desenvolvimento de treinamento para aquela pessoa é maravilhoso porque através do autoconhecimento do aluno vai em paralelo com a evolução do treino com como vai para criar primeiro uma base um fundamento e como através desse conhecimento que esse aluno vai tendo dele mesmo vai compreendendo ah eu não tenho essas coisas compreendo porque passa isso comigo agora sei como gestionar como adaptar como trabalhar como controlar essas coisas que acontecem no meu patrão de movimento um patrão de movimento que você nasce com ele é um patrão de movimento que está em sua genética quando vai ser um embrião nós temos um patrão de movimento quando nós quando nós somos um embrião e isso está aí e é individual de cada um quando você começa a entender seu patrão de movimento você tem esse conhecimento de você nossa isso é uma maravilha porque você você se reconhece você sabe quem é quem é a Mária quem é o Miguel então você pode lidar com isso nas diferentes fases da vida porque suas actitudes e seus pensamentos estão totalmente vinculados com seu patrão de movimento genético e essa é uma realidade então quando você consiga entender como o método ajuda para disciplinar compensar e maximizar esse potencial que você tem esse patrão genético de movimento que você tem quando você tem essas ferramentas nossa você pode fazer o que você queira nessa vida você se torna realmente você encontra o vigor da vida você encontra a fortaleza que a gente necessita nos nossos momentos de baixão de estar um pouquinho baixo e isso faz com que você suba é muito 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 interessante você conhece eu não sei se ficou claro quando eu falo de um patrão de movimento se você quiser explicar um pouquinho mais não sei se a gente pode entender que realmente você tem um patrão genético um patrão de movimento genético que faz que você tenha um aspecto físico uma postura uma forma uma estrutura essa é parte de você e essa estrutura já está programada quando você é um embrião é uma coisa que já vem depois além disso tem todas essas influências da sua vida acontece o estilo de vida o trabalho o que seja acidentes que pode ter lógico são outras coisas que vão acrescentando mas você já tem igual que você tem uma personalidade igual que você tem uma maneira de pensar uma maneira de sentir uma maneira de reagir você tem também isso fisicamente já sua genética está vinculado por isso é um método de mente corpo e alma porque está relacionado e quando você compreende isso quando você compreende que a maneira que você pensa na maneira que você sente está relacionado com seu corpo mecanicamente como seu corpo funciona você pode fazer maravilha você pode mudar pode mudar conductas de pensamento pode mudar conductas de ação se você sabe como mudar seu corpo como método e pode fazer é muito interessante isso que a Mária falou porque às vezes se a gente não parar para entender isso que ela falou a gente repete aquela famosa frase do Joe que é essa questão da coordenação entre corpo mente espírito mas é só uma repetição mecânica um linguajar que a gente fala mas realmente você entender isso na sua própria vivência e na sua própria experiência tem que estar dentro disso que você acabou de dizer que é essa coisa de você perceber que o seu padrão de movimento que o seu padrão corporal ele também está alinhado com o padrão emocional ele está alinhado com o padrão na forma de pensar na forma de você se posicionar perante a vida agora se quando eu me emociono se quando eu penso o meu corpo ele é afetado por que não por meio do movimento também mudar esses aspectos totalmente é assim aí é a mágica e por isso que eu falei que nesse período de aislamiento social nesse período de distanciamento de quarentena que todo mundo está com sentimentos e pensamentos mudando de um dia para o outro quando treinamento se você tem uma certa constância no treinamento e aprofundiza no seu treinamento e conversa com você através do seu corpo movimento você consegue mudar a perspectiva mental emocional que você esteja sentindo é assim e o importante também é que isso faz com que você seja uma pessoa diferente dentro do classe com o método trabalhando com a contrologia todos trabalhamos com a contrologia mas cada um tem sua personalidade sua maneira de movimentar e sua maneira também de dar classe que é buena também são todas boas trabalhando dentro da contrologia por isso que cada professor tem que entender e criar sua própria personalidade como professor também e como ser humano não somos iguais eu sou gêmeos e minha irmã é totalmente diferente de mim e nascemos igualzinhos e temos que trabalhar cortar em um minuto o instagram tá bom vai vai fala aí eu estou muito emocionado muito mesmo muito emocionado com essa conversa é muito inspirador conversar com vocês é muito é muito gratificante a gente ter uma inspiração como vocês poder se espelhar poder ter uma sabe um norte como é a forma como vocês desenvolvem o trabalho com a responsabilidade que vocês desenvolvem com o método Pilates como existem coisas e valores importantes que estão atrelados ao trabalho de vocês e a forma como vocês se comunicam com as pessoas com o mundo então vocês são uma inspiração pra mim são um exemplo pra mim eu quero muito desenvolver o meu trabalho dentro dessa linha e eu queria agradecer muito vocês muito obrigado de coração obrigado obrigado eu que agradeço um minuto se vocês quiserem falar o que vocês quiserem fica à vontade o Miguel vai falar ele é bom pra fechar eu quero dizer que todas as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que conhecemos e estamos assistindo de coração eu amo todos vocês isso é importante o amor é importante também tá bom forte abraço pra vocês e muita saúde muita saúde nesses tempos que a gente necessita vamos plantar essa saúde se Deus quiser em outubro estaremos juntos no Your Health né firmes e fortes pra gente reviver tudo isso aí de novo façam seu pilates façam seu pilates todo dia verdade todos os dias tudo isso aí Obrigado.